Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média, abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória, me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo. E eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre. Eu ainda não me arrepiava naquela infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que era a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista, quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. Quer dizer, eu tinha, na verdade, um enorme gosto pelo estudo. Eu fiz o exame chamado de admissão em Antônio, primeiro ano, com 16 anos de idade, exatamente quando colegas meus de geração estavam entrando na universidade, ou na faculdade daquela época. Quer dizer, eu fui um estudante que começou atrasado no tempo. A minha escolaridade foi uma escolaridade tardia. Então, quer dizer que você perdeu muito tempo? Nem na hora eu perdi, eu acho que, se eu não diz, perdendo tempo à toa. Quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me, na escola eu estava educando-me no mundo. Eu aprendi muitas coisas fora da escola, e apesar da escola. Então, minha mãe, ela passou. Um ano de Recife, viu lá uma grande placa escrita no ginásio João Cruz, e entrou e falou com o diretor, e ele disse, tá bem, se seu filho for estudioso, não tem problema. Então, eu dou o estudo aí. E eles me receberam no colégio, e eu fiz lá, então, do segundo ano de ginásio até o último ano de curso, uma pré-juíde, porque eu terminei fazendo curso de direito. O que é que a gente pode estar contribuindo com a nossa fala? A gente expõe o que não está bom e o que está certo, não é isso? E se ele colocou aqui para a gente que a educação que a gente tem, os educadores de hoje, ele não está preocupado, né, com o que o aluno tem, com a dinâmica da aula, então alguma coisa está errada. Educação que queremos é essa? Não. Sim? Ele já deixou claro que não. Mas alguém gostaria de contribuir? É o momento. Nós queríamos uma educação de qualidade. Onde que a escola seria um lugar prazeroso para que a gente fosse estudar? Que a gente quebrasse esse sistema que hoje nós temos, que o governo não investe em educação para interesses povos, da burguesia. A professora que citou, assim, trabalharmos olhando para o outro, as pessoas importantes na nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado, no momento que estão. Eu me preocupo com aqueles que estão aqui agora, é o momento de me preocupar com eles. Isso é um sentido para a gente levar para sempre na nossa vida. É uma educação que a gente não pode dizer que a gente traz de nossas raízes, nossa família, não. A gente constrói diariamente. A educação hoje, ela está muito precária. A gente para de rir. Porque os governantes, eles não estão dando o valor devido à educação, porque é a base de toda uma sociedade. Então, a educação que queremos é uma sociedade que nós também queremos. Se nós queremos que os transportes funcionem melhor, os velhos tenham vida longa, precisamos cuidar da educação. Mais alguém aqui, por exemplo. Muitas vezes, o sistema da nossa educação faz com que a gente não tenha como prioridade o saber. A gente acaba sendo somente repetidores de ideias. O conhecimento é jogado para a gente não trabalhar, não é ensinado para a gente, muitas vezes, a refletir, a criar um saber crítico, uma visão crítica. Outra coisa também, você pode perceber isso no sistema educacional, por exemplo. A gente se preocupa mais em tirar nota. Por exemplo, a gente tirou nota, passou. Mas isso não importa se a gente aprendeu ou não alguma coisa. O importante é passar. O importante é no final do bimestre, no final do ano, você ter nota suficiente, mas não você ter adquirido conhecimento.